Partindo agora para Banco do Brasil. Eu vejo que também é uma empresa na Bolsa de Valores que grande parte dos investidores tem Banco do Brasil. Comenta aí, você tem Banco do Brasil na carteira ou não? Eu tenho. Inclusive, eu até me confundo muitas vezes porque teve o desdobramento, né? Sim. Então, basicamente, a pizza era dividida em... Vamos por oito pedaços, agora é dividida em 16, né? Quando teve o desdobramento de... Então, antes você tinha uma ação que estava custando quase 60 reais, agora você tem duas que estão custando 27,50, né? É basicamente isso que aconteceu. Aí, ó, o Pedro comentou. Minha maior posição na carteira é BBAS3. Famoso Banco do Brasil. Sem famoso. Acabou o famoso. Então, trazendo aqui... Teve a pandemia, obviamente caiu. Aí ficou lateral durante bastante tempo. É que não era esse preço, né? Mas, por conta do desdobramento, parece dessa forma. Ficou extremamente barato durante muito tempo. Quando o famoso Nine assumiu... O famoso não, aí famoso. É, aí cancela o famoso também. Quando o Lula assumiu, muita gente estava com medo que ele ia botar o dedo no Banco do Brasil. Foi negociado a múltiplos extremamente baixos. Depois, o resultado veio mais forte também. Veio com mais lucro, veio subindo. Então, se nós puxamos aqui, ó... Cinco anos, não dá para falar que teve queda, né? Cinco anos. Cinco anos não dá para falar mesmo. Não dá para falar que teve queda. O cara que está falando que teve queda é um investidor mais... Mais... É, às vezes começou a investir agora também, né? Não dá para julgar. Porém, se nós puxarmos aqui nos últimos seis meses... Até no último ano, não dá para falar que caiu. Mas, enfim, vamos puxar seis meses. É que eu quero puxar exatamente do topo. Se nós formos ver... Chegou aí, ó... Aqui já teve o desdobramento ou não tinha tido? Não, acho que já teve. Já é ajustada a cotação. Não, é que eu queria falar que... Para falar se era esse preço ou não. Ah, tá. Acho que mês quatro já teve. Já tinha tido. Vocês podem ver que estamos com uma queda aí. É que deu uma recuperada boa, né? É. Que tem uma queda aí de 4,35% do topo. Sem que, para ações, não veio que não é uma queda relevante, não. Também acho também. Mas se for puxar aqui do fundo que ele chegou, chegou a cair quase 10%. Vai, quase 9%. Já é mais uma queda mais relevante. Muitas pessoas perguntando o que aconteceu. E, recentemente, saiu o resultado do Banco do Brasil do segundo trimestre agora de 2024. E nós temos que lembrar também que a Bolsa aqui no Brasil deu uma subida novamente, mas nós temos um cenário relativamente pessimista, que o fiscal no Brasil está complicado. Juro lá fora está alto, que está machucando a economia no mundo todo, né, Renan? E fora isso também eu vi algumas notícias falando do Banco Central estar pensando em subir o juro. Não sei se isso vai se concretizar ou não, mas acaba sendo um ruído também para a Bolsa de Valores. Juro subir acaba sendo negativo. Uma coisa é fato. Que o juro vai se manter alto durante mais tempo, mas subir o juro, né, Renan? Já é algo que o mercado não estava esperando, não estava precificando. E puxando o resultado que teve agora no segundo trimestre desse ano, o que aconteceu? O lucro. Depende do analista, do que o analista estava projetando. Mas veio ou dentro do esperado, ou até mesmo acima do esperado. Então, o lucro veio bom. E as pessoas se perguntam, não é, se o Banco do Brasil está com um bom lucro, numa condição de errado, por que ele está caindo? E eu vejo que um fator que acabou influenciando nessa queda também, é que dentro do resultado ele mostrou que ele está provisionando mais dinheiro. O que é essa provisão? Pensa aqui comigo. Vamos supor que eu tenho meu apartamento, tenho minha casa, e todo mês eu separo um dinheirinho para caso aconteça alguma coisa, quebre uma torneira, o aquecedor de água gás quebre também. O que mais pode acontecer? Não, é que eu estou falando da casa em si. Da casa? Subiu o piso, teve uma vez na casa da nossa amiga, que estourou o piso. Por causa da variação da temperatura, o piso estourou. Então, você vai separando um dinheirinho todo mês, pode ser que você precise usar, pode ser que você não precise. E, obviamente, quando você, por exemplo, ah, meu apartamento está novíssimo aqui, acabei de reformar, está tudo zero, você vai provisionar menos dinheiro do que o cara que está com um apartamento há 30 anos, mais velho. E o Banco do Brasil separou uma provisão maior de dinheiro, para, nesse último resultado aqui, que ele mostrou essa provisão maior, que eu vejo que é muito por conta do agro, que o agro está passando por algumas dificuldades aqui no Brasil, e o Banco do Brasil, na hora da carteira de crédito dele, é muito forte no agro, então ele já está esperando, não, que pode acontecer, da inadimplência vir mais alta do que esperado. E se vier, ele já está provisando esse dinheiro, então o mercado já vai precificando também, ele pensa, ah, já que ele está provisando, quer dizer que ele sabe de alguma coisa, ele espera alguma coisa aqui, então, ele sabe tomar... Ou do que eu não estou sabendo, é o famoso... Eu ia falar que é a famosa dor de corno. Vou tomar cuidado. Vou tomar cuidado, porque ele sabe de alguma coisa que eu não estou sabendo. Se o Banco do Brasil falou, vou tomar cuidado, o investidor é defensor, vou tomar cuidado também, acaba vendendo, mas eu vejo que acaba sendo algo corriqueiro do mercado, o resultado não veio pior, tanto que a projeção para esse ano, o guidance, que chama no caso dos bancos, é de 37 bilhões a 40 bilhões, e se continuar essa mesma pegada, vai bater a projeção, até mais que isso. Então, eu particularmente não me preocuparia com essa questão, mas óbvio que no Banco do Brasil também, ele pode sofrer a interferência do Estado, tanto que, aí beleza, ele pode sofrer a interferência, porém, na hora de precificar, na hora de ver os múltiplos bancos do Brasil, isso já está dentro dos números, né Renan? Exatamente. Então, se a gente parar para ver, comparar com outros bancos, ele tem um ROI elevado, porém, ele é negociado abaixo do valor patrimonial. E se nós formos ver aqui no histórico, historicamente, ele já está abaixo do que ele costuma ser negociado. Se a gente parar para ver também um PL, comparado com outros bancos, é muito mais baixo, comparado com a média também, ainda continua estando abaixo. Então, o risco do Estado existe, porém, já está embutido no preço também. E eu vejo outro fator também, agora é a minha opinião, que é muito mais provável do governo querer mexer numa Petrobras, por exemplo, baixar o preço da gasolina de forma artificial, para fazer política pública, para aumentar a popularidade do governo, do que mexer no Banco do Brasil, mexer no juro, por exemplo. Exato. E a gente já viu vários analistas também falando sobre a gestão do Banco do Brasil, hoje em dia está muito melhor, está mais blindada isso. É, está mais blindada do que já foi no passado. Do que já foi no passado, que também é outro fator, né? Então, o Banco do Brasil, isso aqui não é recomendação de investimento, a gente só está passando os dados aqui para vocês. Falando que nós acreditamos. Falando que nós acreditamos, mas na minha visão, por conta disso, eu tenho na minha carteira, né? Então, tenho e vou continuar mantendo e estou despreocupado em relação ao papel. Parece que o analista falando, é, o papel. E mesmo que, ô, o camarada vai reformar aqui? vai, vai martelar um pouco depois aí, amigo. Deixa para martelar mais tarde. Não é martelar, isso aqui é furar, tá furando? deixa para furar mais tarde. Mas mesmo que aconteça uma inadimplência mais forte no agro, aconteça alguma outra coisa externa, acaba que faz parte também, né? Não tem como fugir. Óbvio, quando é muito além, por exemplo, um Bradesco que chegou a ter um ROE de 8, aí é mais complicado. Aí já é mais, né? Aí é preocupante, mas algo imprevisto aí, que possa acontecer, é normal também, né? Não tem como fugir. É, renda variável, ainda está investindo em uma empresa, né? Uma empresa é um organismo vivo aí, que vai passando por diversas fases. O resultado, óbvio, tem momentos que o resultado vem acima do esperado, todo mundo comemora, fica feliz, mas tem momentos que o resultado vem abaixo do esperado também, né? O Genmax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana, falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também, falando sobre o mercado financeiro, para você conseguir investir melhor através do Genmax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato, e tudo isso por um preço absurdamente baixo. 10,80 por mês no plano anual, vai subir em breve, então assine aí o Genmax para acompanhar tudo isso. fora isso. Obrigado.